O candidato do PSDB, José Serra, disse hoje que é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele participou em São Paulo do fórum de ONGs que combatem a AIDS. José Serra assinou a carta compromisso com diretrizes para a luta contra o vírus HIV. Entre as metas estão a compra, distribuição e o acesso aos medicamentos em todo o país. O candidato tucano criticou a política atual de combate à doença, que, segundo ele, deixou faltar dois medicamentos importantes do coquetel anti-AIDS. Ele defendeu a quebra de patentes e novas campanhas de prevenção. Na entrevista, Serra falou da união homossexual. A união em torno de direitos civis, ela já existe, inclusive na prática, pelo judiciário, eu sou a favor. Prefeito de direitos, união civil nesse sentido. Outra coisa é casamento, que é uma coisa que tem um componente religioso das igrejas e tudo mais. Aí cada igreja define sua posição.